Oi! Vim fazer super atrasada nos 45 do segundo tempo os favoritos do mês de outubro E estou super empolgada esse mês de novembro Eu acho que no mês que vem a gente vai ter uns favoritos bem legais Porque é meu aniversário, agora dia 22 de novembro Me deem parabéns, tá? Eu sou uma pessoa carente Quero parabéns Então eu farei 22 anos no dia 22 de novembro Estou super feliz aí Então acho que esse mês agora de novembro eu vou usar umas coisas mais legais Porque eu vou dar umas saídinhas, né? E esse mês tem muita coisa pra mostrar Porque graças a Deus eu tenho bastante novidade Coisas que eu testei, então vamos começar logo E vamos começar por cabelo, tá? Esse mês com relação a máscara eu não usei nada muito diferente Do que vocês já viram nos outros meses Então, como sempre vocês sabem, né? O que eu não falar é porque ficou mais ou menos a mesma coisa com relação ao mês anterior Não sei por que eu tô tão dançante hoje Mas a primeira coisa que eu quero falar pra vocês Que eu postei no Instagram, no Facebook E deu muita dúvida, eu jamais imaginava que tivesse tanta dúvida com relação a esse produto aqui Tá? Que é o Bepantol Solução E eu uso ele pra batizar a máscara de hidratação Eu uso ele na minha etapa de hidratação Eu não vou falar muito a respeito Porque eu vou... Como surgiram bastante dúvidas de como eu uso ele na pele Como eu uso ele no cabelo Como eu uso nas unhas Eu vou fazer um vídeo especial pro Bepantol Eu acho, pelo menos, que eu vou fazer Me deixem aqui nos comentários, tá? Fica mais fácil, né? Assim, saber se vocês querem ou não Ou se vocês acham desnecessário Porque é uma receitinha, assim, bem conhecida já Então eu postei no Instagram Não dei muita explicação Porque eu achei que a maioria de vocês conhecesse E eu até achava Ai, tipo, sério mesmo? Você tá passando isso? Quem não conhece isso? Mas eu uso muito, eu adoro Então, se vocês quiserem me Falem aqui e dê um joinha no vídeo Depois disso, não seria um favorito Se eu não falasse de novo desse produto Porque não importa se eu falei mês passado Gente, isso aqui pra mim foi a maior descoberta De todos os tempos É o melhor protetor térmico Que eu já testei até o momento E eu estou apaixonada Vocês sabem que eu tô sem fazer progressiva Então eu tô secando muito meu cabelo De vez em quando eu faço chapinha Quando eu quero aquele efeito bem lisão E isso aqui é maravilhoso O brilho que esse produto deixa no teu cabelo Ele promete um efeito de gloss nos fios E é exatamente isso que ele faz, gente O meu cabelo fica com um brilho assim Não sei explicar Mas é um brilho muito brilhante Então toda vez que eu seco meu cabelo Toda vez que eu... Toda vez eu quero secar o meu cabelo Pra eu ver esse brilho que esse produto deixa Ele é o Guardian Angel da Got2B, tá? Depois tem dois finalizadores pra mostrar pra vocês Que eu tô usando o mês inteiro, tá? Esse aqui ele abaixou muito pouco Eu tô muito surpresa Mas eu uso realmente muito pouco Porque meu cabelo as coisas são fáceis de pesar Que é um olhinho da Garnier Frutis Eu comprei ele faz tempo já Mas eu tava usando outras coisas pra resenha E não conseguia usar ele Mas agora eu tô usando E gente, que produto incrível Eu não consigo acreditar Que eu paguei menos de 20 reais Pra um produto tão bom Esse produto é demais Eu sei que ele não é mais novidade Mas pra mim ele é Porque eu tô usando ele mais agora mesmo E eu tô usando ele Em toda vez que eu não uso esse produto aqui Pra finalizar meu cabelo Eu uso ele Então eu vou alternando Uma vez eu uso um Outra vez eu uso outro Acho que o principal efeito que eu vejo Que esse produto aqui Traduz esse produto no meu cabelo É maciez O fio fica muito macio Fica muito alinhadinho Uma coisa de Quiquinha Tu consegue aplicar em todo o cabelo E fica tipo Maravilhoso Super aprovado Garnier Parabéns Não tem óleo mineral Não tem parafina Não tem petróleo Ai Aí tem um produtinho Que eu tô usando Eu tô assim Apaixonada por ele Eu usei todo esse mês Agora eu recebi ele faz um tempo Mas a mesma história Eu não tava conseguindo testar Que é o Coconut Oil Formula Da Palmers Ele é um living Sabe? Pra te finalizar o cabelo E ele diz que ele elimina o frizz E... O que mais? Não tem sulfato Não tem parabenos E é um produto de origem orgânica Ele tem aqui na fórmula dele Que eu achei muito incrível Só pra vocês Ele tem castor oil Que é o óleo de rícino Que é aquele óleo que é responsável Por... Por fazer um crescimento acelerado no cabelo Ele tem extrato de coco Então assim Pra quem adora óleo de coco Como eu amo Produtos à base de coco Produtos orgânicos Gente Isso aqui pra mim É maravilhoso Ele tem cheirinho de coco Isso aqui é resenha garantida no blog Porque eu amei esse produto Tem que ser essa quantidade Pra todo o cabelo Tá? E eu uso ele Deixa eu limpar agora a minha mão, né? E eu gosto de usar ele Com o cabelo molhado Então eu aplico essa quantidade Misturo bem E aplico no comprimento do cabelo E o cabelo parece que tá Com um filme assim De proteção Tô apaixonada por isso aqui Talvez vocês ainda ouçam Vou falar muito dele Porque Com essa quantidade de produto aqui Pro pouquinho que meu cabelo Precisa Ele vai durar muito tempo Tu tem cabelo cacheado Cabelo crespo Nossa Tu vai amar isso aqui Como finalizador Pra fazer fitagem Tu vai achar Incrível E pro meu cabelo mesmo De favorito foi isso Só que esse mês eu tive duas Duas clientes Assim que eu fiz Hidratação no cabelo delas Como vocês sabem Eu não sou cabeleireira Mas como eu entendo Algumas coisinhas Às vezes tem algumas amigas minhas Que querem que eu faça Algum tratamento no cabelo E aí não ganha um dinheirinho E assim a gente vai indo E aí eu fiz Hidratação Numa amiga minha Na Débora E eu aproveitei Ela era loira E eu aproveitei que eu tinha ganhado Esse kit aqui Lá da beleza de Stair Que é o Magic Color Power Ele é um desamarelador Então é pra ser usado Em cabelos loiros Pra tirar o pigmento amarelado Ou larejado dos fios E ele é roxinho Então ele sela Esses pigmentos Eu vou mostrar pra vocês Essa daqui Eu não usei E ninguém ainda Eu quero testar Tenha uma amiga minha Talvez eu grave pra vocês Mas esses dois aqui Eu usei no cabelo da Débora E eu gravei Então vai ter vídeo Falando sobre eles pra vocês Pra realmente mostrar pra vocês O quão maravilhoso é esse produto Olha aqui Ele é quase preto, gente Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Mas eu vou me arrepender disso Porque ele é muito pigmentado Olha isso Gente, isso aqui é demais Ele é muito concentrado Então com uma quantidade mínima de produto Tu consegue um bom nível de desamarelamento Tu consegue espalhar Com uma pouquíssima quantidade Por todo o cabelo Peraí que eu vou limpar isso aqui E o fator assim, gente Que eu mais preciso falar A respeito desse produto pra vocês Que eu lastimei Eu não tenho cabelo doido Pra não poder usar isso aqui É o cheiro Meu Deus Que cheiro é esse? Gente, eu não sei explicar É um cheiro É muito gostoso É um cheiro de frutinha É um cheiro de babaloo E eu usei também nela Esse Living Repair aqui, tá? Que ele dá controle e força Elasticidade e proteção térmica Então antes de secar o cabelo dela Depois que eu tinha aplicado esse aqui Eu usei esse aqui O cabelo ficou super macio E não ressecou em nada Isso dela é super desamarelou Pra cabelo foi isso Vamos pular pra maquiagem Porque maquiagem Esse mês tem muita coisa Esse mês foi um mês Bem corrido pra mim Então eu saí bastante Eu me maquiei muito E eu não posso começar A falar de maquiagem Sem mostrar pra vocês Esse kit De pincéis aqui Que eu recebi Nossa gente Gente do céu Isso aqui Isso aqui é uma loucura É um kit com oito pincéis Pra face, tá? Então ele tem quatro pincéis De precisão Pra te alcançar áreas Mais precisas mesmo Áreas menores Do teu rosto Pra aplicar corretivo Pra aplicar pó Pra aplicar o que for, tá? E ele é dourado Com treto Não Por favor Olha isso Dá pra ver do que eu tô falando Não é exagero São pincéis Tamanho bem profissional Assim São grandes, tá? E vem quatro pra fa... Quatro de precisão E quatro Assim Maiorzinhos Mais gordinhas Por favor Me digam aqui embaixo Nos comentários Se vocês preferem Que eu faça resenha Desses pincéis em vídeo Porque assim Preparando minha pele Porque eu acho que eles merecem Ou se vocês querem resenha em post Eu ainda não fiz a resenha Porque eu queria mostrar pra vocês Meus favoritos Pra perguntar Eles tão bem limpinhos assim Porque eu sempre faço isso Eu recebi o produto Aí na gana de lá usar o produto Eu usei E não tirei foto Então Eu lavei eles já Caiu tipo Pouquíssimas cerdas Um número super aceitável Porque cair cerdas Quando a gente lava o pincel Sempre cai Principalmente a primeira vez Tá? Isso é normal E não caiu Não teve nenhuma queda absurda E o que é mais absurdo mesmo Pra mim nesse produto Além do design Ser lindo de rico, né? São as cerdas Gente São muito macias Essas cerdas Esse aqui é ótimo Pra fazer contorno É um kit muito incrível Muito completo Se eu tiver esse kit aqui Pra fazer rosto Não precisa de mais nada Então assim Eu só preciso realmente Agradecer A MyPM Que foi a loja que me mandou Esses pincéis Lindíssimos Eu sou tarada por pincel Então pra mim Pincel é um investimento Assim que tu Que mais vale a pena tu fazer Porque eles não tem prazo de validade Eles vão durar Tu cuidando deles Eles duram por muitos anos E tu não precisa substituir Então pra mim Pincel é uma das coisas Assim que eu realmente Mais gosto de ter E ainda mais assim É da dó de usar Sabe o que é da dó de usar? Porque é muito dourado É muito lindo Sério Muito aprovado mesmo Ah e depois dessa babação Toda de ovo Desses pincéis Porque realmente Eu fiquei muito apaixonada Por eles Eu vou ter que babar o ovo De dois batons Que quem me acompanha Nas redes sociais Sabe o quanto eu queria Esses batons Gente quando saiu Essa coleção da Rihanna Que é a Rihihorts Pra MAC Eu fiquei assim Meu Deus Sabe Eu já tinha garantido O meu Rihiu Com a minha parceira Querida e amada Que nossa gente Como eu tenho que agradecer A Liliana Pelas coisas que ela consegue Pra mim E ela conseguiu Pra mim O Rihiu Que se fosse depender De chegar aqui no Brasil Eu acho que ainda não chegou E não sei nem se vai chegar Com essa embalagem Então eu fiquei muito feliz Já tem resenha dele no blog Então nem vou fazer swatch Vou deixar o link no post Tá Ele é um vermelho Mais lindo Que eu tenho Atualmente Ele é o mais maravilhoso Gente Ele é muito parecido Com o Ruby Woo Eu fiz comparação Lá no post Então vamos lá Dar uma olhadinha Mas pra mim Ele é ainda mais perfeito Porque ele é uma coisinha Mais fechado Dá pra te ver Que ele é mais fechado Sabe O Ruby Woo Continua sendo muito lindo Pra mim Eu amo os dois Só que esse aqui Me conquistou ainda mais Primeiro por causa Dessa embalagem Incrível Que parece uma bala Assim Nossa É um dourado Meio rosê Sabe É lindo E por causa de Por causa dele ser um pouquinho Mais fechado Um pouquinho mais frio No meu tom de pele Assim Eu acho que ele fica lindo E o outro é o Talk That Talk Da Rihanna também E esse batom tem uma história Tá Porque quando eu vi ele Eu pensei Gente Eu preciso desse batom Ele é muito eu Gente Vocês sabem Que eu adoro batom escurão Assim É o que eu estou usando Por sinal E esse batom Ele tem assim Uma história muito especial Pra mim Sabe Porque Quando eu olhei Assim Nas lojas Nem na Nem a American Style Beauty Tinha mais Pra eu poder comprar Ou pra ela poder me enviar E eu fiquei triste Porque eu Sabe quando tu te conforma Não vou ter o batom Tudo bem Coleção limitada Nunca mais Aí um dia Eu postei uma foto dele Eu acho No Facebook da fanpage E uma leitora Muito querida Amada Nossa Sério Tu não tem noção Do quanto isso que tu fez pra mim Foi importante Do quanto isso Eu me senti querida Me senti especial De verdade Sabe Faz valer assim Tipo Cada minuto que eu passo Escrevendo no blog Cada minuto que eu passo Fazendo vídeo pra vocês Porque é um carinho De verdade É imenso mesmo E não foi só porque ela me mandou um batom Tá Mas foi pela atitude dela mesmo Ela colocou lá na fanpage Que ela tava vendendo O Talk The Talk E aí eu fui lá correndo E falei Nossa Enquanto tu quer Eu quero Vamos fazer Vamos negociar E ela disse Ah então tá 60 reais O frete dava 17 Ok Aí eu ia depositar pra ela Ela foi uma safadinha E me disse que não Que não era pra eu depositar Porque ela ia me mandar de presente Pra agradecer tudo que eu representava Pra ela Tudo que eu já tinha feito Ela sentir Com relação a autoestima Não só eu Mas várias outras blogueiras Mas ela disse que eu ajudava muito Com relação a autoestima dela Com relação a Ela querer se cuidar mais Então isso significou assim De uma forma pra mim E a leitora foi a Patrícia Patrícia eu não sei Como eu vou te agradecer Mas um dia eu ainda vou te agradecer Te retribuir todo esse carinho E isso só me faz Querer melhorar cada dia mais Sabe Só me faz Querer me esforçar E tentar trazer conteúdo diferente Aqui no blog Pra vocês a cada dia mais E hoje eu tirei as fotos Pra fazer resenha desse batom Então se ainda não tiver ido ao ar Vai em breve Tá Mas se tiver ido Eu vou deixar no blog Desculpa o texto enorme Desculpa a falaçada gente Mas eu precisava Compartilhar isso com vocês Porque acho que esse batom aqui Foi o mais favorito pra mim Por tudo que ele representou Por toda a situação que teve por trás dele Sabe Paty Um beijo enorme De verdade Muito obrigada Nem vou fazer swatch Porque é esse que eu tô usando Eu usei muito batom esse mês Então acho que o batom é o que mais vai Ocupar espaço dentro do vídeo Quem gosta de batom Acho que vai gostar Mas eu não pude deixar de usar Os quatro batons novos Da coleção Retromat da MAC Mais esses dois aqui Da coleção da Rihanna Porque eram os batons que eu mais queria Eram os batons que eu mais quis Até hoje na minha vida Então não tinha como Eu já fiz um post Falando sobre esses batons Retromat Mais os da Rihanna Já fiz um vídeo Inclusive Vou deixar o vídeo aqui Dei uma olhada Porque no vídeo Eu mostro todos eles Na minha boca E mostro o swatch Tá Mas eu vou falar rapidamente Das cores O primeiro Que foi um dos que Eu usei menos É o Fix on Drama Que é esse Vinho com fundo marrom Tá Não que eu sou ótimo Porque tem o vídeo Já Não tem sentido Tá aqui o vídeo O segundo foi o All Fire Up Que é esse aqui Que é um vermelho com fundo rosa Um rosa com fundo vermelho Muito lindo Todos eles são Retromat Ou seja Acabamento super seco O terceiro foi o que eu mais usei Junto com o próximo Que foi o Relentlessly Red Aprendi a falar Relentlessly Red E é esse Negócio Neon Indescritível Maravilhosamente lindo E o último foi o Dangerous Que é um vermelho com fundo laranja Eu adoro E agora tá chegando o verão Eu amo usar esse tom de batom Eu preciso fazer uma maquiagem Usando um batom com fundo laranja Pra vocês Que é esse maravilhoso aqui E sério gente Das coisas que eu recebi Assim foram as coisas que Eu mais amei até hoje Porque eu queria muito Sabe E aí nas vezes que eu Não usava batom vermelho Porque quase todas as vezes Eu usei o Ryu Eu usei esse aqui Que é um batom baratinho É um batom muito lindo Até usei no No vídeo de Cronograma capilar Primeira semana E usei no vídeo de como Identifico e classifico As máscaras do cronograma capilar Então se vocês quiserem Dar uma olhadinha De como ele fica na minha boca E tem resenha lá no blog Na resenha dá pra ver Como esse batom é lindo Eu não consigo acreditar Que esse batom custa 16 reais Porque ele é muito lindo Ele é o vermelho rússia Da Essencial Gente esse batom é demais Eu vou fazer um swatch Ele é muito gato Olha isso Gente ele é muito lindo Ele dura muito tempo na boca A única coisa que eu não gosto muito dele É do cheirinho Que é aquele cheirinho de batom E a embalagem Que eu acho um pouquinho fraquinha Mas pelo preço dele Que é o mais que eu quero Muito lindo E ainda nessa onda incessante De cabos barulhento Passando aqui na frente E ainda nessa onda de batons Tem mais 4 pra mostrar pra vocês Gente eu sei É exagero Mas eu sou apaixonada por batom E eu só não mostro mais Nos outros meses pra vocês Porque geralmente eu passo usando os mesmos Mas como eu tinha muita novidade esse mês Eu usei demais tá Em especial também Esses aqui que são também Novidades da minha coleçãozinha de maquiagem Eu já fiz um vídeo mostrando todos eles Na minha boca Mostrando os swatches E eu vou deixar aqui também Deem uma olhadinha Porque vale a pena Eles são muito lindos E são os batons De coleção limitada da L'Oreal Tá Em especial os que eu mais usei Foi os dois Lilek Que foi o Lequerized E o Leconic Tá Que são os batons mais lindos Gente Da face da terra Sério Não dá Não dá pra explicar esses batons Além do vídeo de swatches Que eu fiz Eu fiz um vídeo de Get Ready For Me Que eu usei esse vermelho Que ele tem um brilho Incrível Sabe Só que ele não é melecado É Gente É Não dá Não tem o que dizer O outro que é um rosa Pra matar assim mesmo Olha isso Caraca Não dá É muito lindo É a mesma coisa Tem um brilho lindíssimo Não fica melecado É super hidratante E os outros dois Eu usei bem menos Acho que se eu usei Um ou duas vezes Cada um deles Mas eu precisava falar deles Porque eles são novidades pra mim Então são favoritos Ai demais gente Tá E de batom foi isso né Chega Aí depois Eu preciso favoritar Uma base pra vocês Que é a minha primeira base Da Clinique Até hoje A única coisa da Clinique Que eu testei Foi hidratante facial E eu amo E aí eu recebi Essa base aqui Lá da America Style Beauty E eu já estou testando Olha que embalagem fofinha Gente Essa tampinha cromada Assim prateada Ela vem com um pumpzinho Assim ó Um pumpzinho não Um aplicadorzinho Um negocinho de gotinha Ela tem SPF 15 E o nome dela é Even Better Tá Eu acho que ela é exatamente isso Que ela se propõe Eu estou usando ela hoje também Aliás a maioria dos produtos favoritos Eu quis usar hoje Já pra mostrar pra vocês Eles na minha pele E eu acho que é exatamente isso Ela deixa a tua pele ainda melhor Do que ela já é Com aspecto super natural Ela tem um vício lindo Então estou adorando ela E vai ser resenha em breve dela Já falei pra vocês em algum favorito Mas eu tinha esquecido dele E ainda nem fiz resenha Preciso fazer urgente Estou usando ele hoje ó Deixa esse delineado Bem pigmentado Bem preciso Que é o Boot Black Da MAC Tá Olha E ele é realmente Muito bom Estou gostando bastante dele Vou falar mais na resenha Mas esse mês Toda vez que eu saí Eu uso o delineador E toda vez que eu usava o delineador Eu usava ele Depois eu preciso falar De duas paletas pra vocês A primeira delas Deve ser conhecida De muitas de vocês Mas pra mim É uma novidade Eu nunca tinha usado Eu me arrependo Profundamente De ter demorado tanto Pra testar Essas paletas da Jasmine As paletas 3D Olha que coisa Mais linda Gente Tem cores muito pigmentadas Eu fiz resenha dela Lá no blog Já Eu vou só dedar Algumas sombras Aqui pra mostrar Olha isso E essa daqui É de 88 cores Tem resenha Lá no blog dela E tem uma maquiagem Que eu fiz Pro outubro rosa Usando só essa paleta aqui Eu vou deixar aqui Dei uma olhada Que ficou linda Dá pra ver bem Como as cores São muito pigmentadas E depois usei muito Uma coisa que Eu sou muito atrasada Só eu acho que Não tinha usado Essa paleta ainda Que é a Naked Da Urban Decay Essa daqui Eu recebi lá Da American Style Beauty Já faz uns dois meses E foi esse mês Que eu consegui parar Pra usar mais ela Então ela tem uma seleção Incrível de cores neutras São muito lindas E as cores Que eu mais usei Foi a Virgin Assim A Naked A Buck E qual foi a outra Acho que foi Aqui ó A Dark Horse Tá mais usadinha E meu Deus do céu Sombras da Urban Decay Acho que se eu ficar falando Aqui vai ficar até meio chato Porque vocês já sabem Essas minhas sombras favoritas Pra mim não existe sombra Mais pigmentada Mais macia Com textura mais gostosa Que as da Urban Decay Então sério gente Acho que todo mundo Tinha que ter assim Tinha que poder ter Pelo menos uma sombrinha Da Urban Decay Porque elas são muito boas Muito boas mesmo Queria muito que todo mundo tivesse Eu sei que o preço dela Não é um dos mais acessíveis Mas eu realmente Gosto tanto Que eu acho que todo mundo Merecia ter sabe E aí eu usei muito Esse primer aqui ó Que vem junto com a paleta Fiquei super feliz Porque eu também nunca tinha testado Que é o Primer Potion Da Urban Decay E ele realmente Gruda a sombra Na pálpebra Tem que cuidar Pra não aplicar Depois do côncavo Porque depois pra esfumar Fica muito difícil Ele é muito bom Tô apaixonada Tá acabando Eu prometo tá Aí depois de blush Eu preciso mostrar Esse aqui da Nars Meu primeiro blush da Nars Então Tô super feliz Nunca tinha assistido Um blush da marca E esse blush é simplesmente O blush mais famoso da Nars Então Já que era o meu primeiro Eu quis começar por ele Porque sempre que eu via Alguém falando dele Sempre que eu via alguém Usando ele Eu achava lindo Achava incrível Então como eu não tinha Nada parecido Resolvi pedir ele Também lá pra American Style Beauty Esse daqui é o Orgasmo Então Eu já fiz resenha dele Lá no blog Tá E ele é Esse coralzinho Rosinha com fundo coral Com muito brilho dourado Muito brilho dourado E o último produto De maquiagem Foi esse iluminador Aqui da The Balm Gente Esse iluminador Eu acho Eu não tenho certeza Mas acho que dentro Da minha coleçãozinha Ele é o meu favorito Ele é muito lindo Já tem resenha dele no blog Por favor Vão ver Porque é muito lindo Eu não sei explicar em palavras O quão lindo esse iluminador é Só realmente Tô olhando ele na pele Eu não tô usando ele hoje Mas Já começa pela embalagem dele Que tem essa Essa menina linda Que toda em estilo pin-up Que eu amo O nome dele é Mary Luminizer E esse é o produto Vocês conseguem ver Como ele é lindo Gente Ó Vou botar o dedo Ah Meu Deus Olha esse Ele tem uma textura Acetinada incrível Como eu queria que vocês pudessem sentir Porque é Muito acetinado mesmo É É demais Até agora eu vou passar aqui Porque Não vamos desperdiçar Acabando gente Tem só mais três coisas Não vou embora Preciso me varitar de novo O meu Blistex Ou Blistex Que nada mais é Do que um reestruturador labial Não vou dizer que ele é um hidratante labial Porque o que eu sinto é que realmente Ele recupera o meu lábio Ele não só hidrata Tá E ele é incrível gente Se tu mora em clima seco Se tu mora em clima muito frio Claro que essa época do ano No Brasil não vai fazer frio Mas se tu mora no sul Que nem eu Que tem aquelas friagens loucas Ou se tu mora em outros países Que são muito frios Isso aqui é muito incrível Ele recupera o teu lábio Assim Em questão de horas Ele é muito maravilhoso E eu amo ele Demaculante Eu preciso falar de um trem Que eu me deparei comigo mesma Pensando que este produto Estava terminando Eu nunca falei dele pra vocês Ele é maravilhoso O Demaculante da Sephora Que é o Super Demaculante Eu não sei pronunciar francês Não vou nem tentar né Mas é esse azulzinho aqui da Sephora Tá Que tem cheirinho de maçã De maçã verde Ó É muito gostoso Meu Deus Gostei Demaculante Não vê isso Ele é muito bom Ele não é aquele demaculante Que vai tirar toda a tua maquiagem Da área dos olhos Porque ele não é bifásico Eu pelo menos prefiro Pra tirar a maquiagem da área dos olhos Mas ele é ótimo Ele tira muito bem a maquiagem Só assim maquiagem à prova d'água E maquiagem muito Realmente que precise de um óleozinho Pra diluir que não Mas pro resto Maravilhoso Já tá quase terminando Vou ter que comprar outro Por último Eu não poderia deixar de falar Do meu perfume Da minha musa linda Que vocês sabem que eu amo A Katy Perry Que esse perfume aqui Só a embalagem dele Já deveria ser a favorita Da minha vida inteira Porque essa embalagem É muito eu É muito incrível E é um gato roxo É o Purr Da Katy Perry E ele vem assim Cabecinha do gatinho E aí tu aplica Assim na tua pele Ele tem um cheirinho doce Mas não é aquele doce Assim doce Mas eu achei incrível Esse perfume E eu não sei onde vende Aqui no Brasil A American Cell Beauty Pode vender Pode conseguir pra vocês Porque ela mora lá fora Pode enviar Se sim Eu vou deixar O link lá no blog E aí com relação A aleatórios Eu não vou falar muito Pro vídeo não ficar muito longo Mas eu acho que De filme favorito Esse mês Eu só teria O Thor 2 Pra falar pra vocês Porque esse mês Foi muito corrido pra mim Eu fiquei doente Atrasou muito meu trabalho E realmente não deu tempo De eu fazer De eu assistir muito filme De eu ter muitos momentos De lazer Mas eu diria Que o Thor 2 Foi um dos filmes Mais legaizinhos Assim que eu assisti Não achei o bicho Achei um filme Mediano Mas foi legal Gostei e tal E de série Eu não posso terminar Esse vídeo Sem falar de American Horror Story Eu amo aquela série Desde a primeira temporada Eu amo o formato da série Que eles colocam Assim clichês De filme de terror Em cada temporada da série Eu acho isso muito incrível Eu adoro a linguagem Que a série tem Sabe Simplesmente assistam Porque vocês não vão se arrepender É a minha série favorita Assim dos últimos tempos Com certeza E eu amo essa temporada Que a Coven Tá incrível É de bruxas E ai meu Deus Eu tô apaixonada Foi isso gente Esses foram os meus favoritos Ficou muito longo o vídeo Me perdoem Mas realmente Esse foi um dos favoritos Mais assim Verdadeiros Que eu já fiz até hoje Não que os outros não sejam Mas esse realmente Foi os produtos Que eu mais amei Eu acho Até hoje Detestado Então realmente Eu precisava compartilhar Todos eles com vocês Tive até que deixar Uns outros Que eu usei De fora Assim Pra não ficar tão longo o vídeo Mas esses realmente Foram os meus Top Assim Eu tô apaixonada Por cada um deles Mas é isso gente Eu sei que ele já tá aí Do outro lado Dendo cala a boca Terminei esse vídeo Guria pelo amor de Deus Mas pronto Terminou Se você gostou Se você gosta de ver Favoritos aqui no canal Por favor Clique em gostei pra mim Se você quer resenha Dos produtos que eu falei Que ainda não tiveram resenha Me deixa aqui embaixo Lá no blog Vai estar linkado Todas as resenhas Que eu já tenho Que eu já fiz Me perdoem o atraso Eu sei que vocês adoram Esse vídeo De favoritos Eu prometo Que mês que vem Eu vou tentar não atrasar Tá bom? Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau gente